Não é implementado para o povo, eu sou Maria Viata, o governo está sendo medido e o parlamentar está aprovado, no caso de que o parlamento está sendo medido aqui e não é aprovado para o povo. Então, eu tenho uma vergonha aqui, quando eu vou em dia, vou em boca grande. Não me recordei sobre quais são as medidas de seu governo. Não se concorda com a individualidade prima de A.O.V., aumento de A.Z.V., aumento de timeshare, flich tax, 10 dólares, introdução de carregamento tax, cobramento de taxistas no aeropuerto, medialão reglamento, franxismo, a idade de pensão vai aumentar, aumento de cerveja, whisky e cigarro, aumento de lança-examen, aumento de tarifas de income belastro, aumento de cron belastro de 5% e alto de 5%, porque eu vou ter uma coragem. Assim, eu posso nombrar uma quantidade de medidas que não vão colocar o balão no povo. Pueblo, aumento de vasos reactivos para a corrente, aumento de preços de corrente, introdução de custos margens. Número, que vem, a boa parte de medidas, se a boa parte de governante, com massa, põe medidas do povo para aqui, para poder seguir assim, wine and dine e desfrutar de povos hoje em dia. Quando a nossa topa, na 2017, um déficit de 137 milhões, e seguro 2018, a parte de um déficit de 275 milhões, sem conta ainda, passou da lei de lafta avisada, com o qual, no ano anterior, tem um déficit, tem um déficit, tem um déficit, e naturalmente, nós temos um surplus de 0.5, com o déficit de 25 milhões, e nossa poupa é de alrededor de 437 milhões de déficit, nossa poupa é de uma maneira, colega, está junto, não é só para fazer com o que nós somos, e não está justo para vender o castigo aqui para o povo. Então, de como eu estou a fazer aqui, passou a mim, imagina mesmo, eu estou parado em estado, para aprobar um pressuposto, então, eu estou a fazer com a minha cara, e a outra banda, é não responsável pelo desastre aqui, para a chuerça do povo, sendo que não está causando isso aqui. Agora, a gente de ex-governante, ex-parlamentário, que está a parte de 8 anos de desastre financiero aqui, está hoje em dia batimã e burla do povo. Então, agora eu estou a expressão assim aqui, de Sr. Snake, de Sra. Wyatt Rast, de Bênis e Venger, tem burla para o povo. Então, é um abuso de marca maior, E quando você quiser, é que se peut a fazer com o povo, isso vai dar uma mudança de seriedade, de responsabilidade, não é seguro que o governo é seguro, tem uma responsabilidade, mas eles estão ali demais. Então, na minha colega, comigo, eu queroizar o povo te carrega completamente, mas todos vocês temos que carrega. E depois eu vou dizer, quando eu nuestras ruas, na minha cara, na minha cara, está aqui nesteadas, na minha saída, se contra embora, com muita gente do mundo mais santo do mundo, com muita coisa, então eu quero, no momento aí, tapar a nossa comunidade a votar diferente, e eu quero, tapar o cambio, e o nosso, no parlamento, também, cumprir com o povo, e também o trabalho para o cambio e melhorar, para o funcionamento do governo, mas principalmente também para a banda de povos. Então, isso é um corte, o que eu quero dizer, que eu quero dizer, lamentar o caso não há aqui, mas, seguramente, no benefício do povo, nós temos que trazer, e te enviar uma decisão muito duro, como eu quero tomar, talvez, para o povo, mas também estar com o povo, mirando o desastre financeiro que não há lá atrás. Mas, naturalmente, é um déficit financeiro, de uma maneira que eu quero pagar, Hilario, vamos ser honestos com o outro, nós não somos poucas bolas, a gente tem que pagar para o país, nós temos que pagar 47 milhão, a gente tem muita coisa aqui, a lomba do povo, você vai sentir a diferença que você encontra, eu quero dizer que não existe, não é responsável, mas não existe o que você encontra, e o povo está consciente, porque nós temos que pagar para o Guaraná, mas não existe nada, mas, Hilario, a gente tem que pagar 47 milhão, eu vou dar uma chave de saco de um milhão, e eu quero dizer que o povo está lamento, é uma maneira que nós dirigimos ao país, o país que é oito anos, e eu quero dizer que o povo está consciente, e eu não está consciente, mas não está todo o custo e não está para para o povo. Essa é a nossa visa. O que está bem? O que é a medida? O que é a medida? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas a maioria das medidas não vão anunciar. Aqui na noite de Salvador, o Sr. Sneika anunciou que o BBO está 5%, o BAS é 24%, aumento de inforrections, 5% de crombalastia. Eu não sei. Então, eu pensei a referir também no ponto aqui que a gente se sabe de uma comparação quanto aumento do dia tem. O que é a medida que a gente tem? Que é a medida que a gente tem consciência que a gente tem que colocar aqui na área para o meu papel, mas não. Essa é a medida que a gente tem que me apresentar de lado, nós vamos pegar aqui na área, e no momento que a gente tem que fixar minha posição, seguramente, na qual a gente tem que cargar ou não.